Exercícios com peso do corpo pra você ter resultados treinando em casa. Eu vou te mostrar quais são os melhores. Agachamento não pode faltar. E o segredo pra fazer ele com peso do corpo e ter resultado é fazer bem concentradinho. Desce o máximo que você conseguir, sobe empurrando o chão, contraindo bem o bumbum. E o agachamento curto é maravilhoso pra fazer depois do agachamento completo. A gente sente queimar demais. O outro é o agachamento com salto. Quando saltar, contrai as pernas lá em cima, cai na ponta do pé. Faz o movimento também bem concentradinho. O outro é o agachamento com recuo. O afundo pra frente e pra trás trabalha tanto o glúteo quanto o quadríceps. E a extensão de quadril é muito bom pro bumbum. Dá uma insistida lá em cima, contraindo bem o bumbum. Deixa a ponta do pé pra baixo e aperta o bumbum lá em cima. Búlgaro muita gente não gosta, mas gente, pro glúteo ele é maravilhoso. Dá uma insistida lá embaixo também. E o recuo com amplitude, ó. Você pode usar um degrau, qualquer lugar mais alto da sua casa, pra fazer elevação pélvica. Também com os pés altos. A gente sente pegar muito mais, porque você não descansa o bumbum lá embaixo. Mas, Marília, treino sem carga dá resultado? Primeiro que não é sem carga. Você está treinando com o peso do seu corpo. E o que não dá resultado é não fazer nada. Então, eu vou fazer nada. Então, eu vou fazer nada.